...de um veículo, perdeu o controle do carro e atingiu um ciclista. Everton Correia foi lá, ele e o cinegrafista dele, Azaf, e vão trazer mais detalhes aqui? Parece que movimentou, né? Oi, Jace, BR-2130 é o local onde aconteceu. Vou já pedir para o Azaf mostrar para a gente a imagem que impressiona. Nesse momento, esse carro que se chocou aí com esse Porsche, totalmente com a frente destruída. Mas não foi só isso, não. De acordo com o Corpo de Bombeiros, antes ele bateu na pessoa que estava nessa bicicleta. Então, o condutor conversou com o Corpo de Bombeiros, mas não quer dar entrevista. Informou, então, que estava aqui nessa via e acabou batendo nessa bicicleta, não se sabe como. Em seguida, no Porsche, ali do outro lado. O PRF não está no local, ainda não tem exame de alcoolemia, ou seja, exame de dente e gálculo no sangue sendo feito nesse momento, não acontece isso aqui. O SAMU também já chegou e a gente vai conseguir mostrar aqui o SAMU fazendo o atendimento. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou a tempo. Nesse momento, existe uma pequena contenção de veículos, né? Alguns veículos começam a se acumular aqui na via, até porque alguns curiosos vão reduzindo a velocidade, vão querendo ver o que aconteceu, mas a gente ainda não tem a informação do estado de saúde da pessoa que estava na bicicleta. O condutor, a gente sabe que não foi socorrido, estava consciente e também orientado. Mas foi um choque violento aí, né? Uma batida forte. É tanto que o Porsche entortou mesmo aqui, bem perto da alça do viaduto. A frente do carro totalmente destruída. Aí na frente mesmo não tem mesmo o que fazer. Tem gente que disse que viu a situação aqui. O senhor chegou a ver o que aconteceu aqui? O senhor estava conversando agora há pouco com o Corpo de Bombeiros. Bom dia. Era conhecido do senhor o rapaz da bicicleta? Ia para o serviço, né? O pai de família igual eu, trabalhador. Só isso mesmo tinha a dizer. O que aconteceu por aqui? O veículo tinha perdido o controle? O senhor chegou a verificar? Não prestei atenção não, porque eu vinha um pouquinho de distância ainda. Eu vinha de distância do... Mas ele estava consciente, o rapaz da bicicleta? Estava, no momento ele estava, né? No socorrido agora o rapaz também deve ser colega dele, que está nervoso aqui do outro lado. No SAMU a gente vai tentar... Vamos por trás da viatura do SAMU. Ver se a gente consegue conversar com alguém que está aqui do outro lado. O SAMU para ver se a gente consegue mais informações sobre o estado de saúde. Porque a equipe nesse momento está fazendo o atendimento aqui. Licença, bom dia. A gente tem informação só do estado de saúde dele, como é que ele está sendo atendido aí. É grave, viu? É grave? É grave. Ele vai seguir então para o trauma? Isso, trauma da BR. Já dá para identificar algumas fraturas que existem no corpo ou ainda não? Não, negativo. O SAMU vai seguir atendendo, então, levar para o hospital de trauma essas informações que a gente tem. Só para terminar, vamos mostrar aqui do outro lado como é que está o tráfego. Nesse momento, bem perto do viaduto do Acesso Oeste, na BR-230, sentido Bahia, João Pessoa. Registrando, então, esse acidente na manhã desta segunda-feira. Jaceline, volto com você no estúdio. Obrigada, Everton. Esse menino é competente. Aliás, eu tenho duas pessoas muito competentes na minha equipe. Everton e Flavinho, que dão sangue aqui por esse programa. Sou fã deles dois. O que eles podem fazer, por nós eles fazem. Um abraço para você, Everton. Olha, quando eu vi a bicicleta, automaticamente eu já identifiquei que era de um trabalhador. Essa bicicleta é a chamada barra circular. É a bicicleta de quem gosta de trabalhar, porque é uma bicicleta que aguenta toda a qualidade de tranco. Essa aí é boa. Essa aí é o fusca das bicicletas. Quando eu vi a bicicleta e a garrafa de água próxima ao pneu da bicicleta, chega e me cortou o coração. Porque a gente sabe que é um trabalhador, que é um homem de bem, que está saindo de casa para alimentar a família. Muitas vezes é para trabalhar catando recicláveis. Muitas vezes é para trabalhar de segurança, de pedreiro. Enfim, que Deus possa abençoar e que ele consiga sair bem dessa. O estado de saúde dele é grave, como bem disse o pessoal do SAMU. Mas lembrando que 11h30 a gente vai dar o estado de saúde dele. Como é que está o boletim médico dele no programa O Povo na TV com a Erli Fernandes. Olha, a polícia investiga uma situação.